Boa noite, minhas gatas. Bom dia, boa noite. Cheguei, meu povo, cheguei. Oi, gente, tudo bem com vocês? Fala, Miguel. Boa noite, bom dia, Brasil. Boa noite, Japão. Cheguei. Cheguei, cheguei, cheguei. Boa noite, Portal Mie. Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu arrumar aqui. Maria, boa noite, meu amor. Andreina, boa noite, miga. Boa noite. Boa noite, meninas. Como vocês estão, minhas cheirosas? Como vocês passaram de ontem de manhã, ou ontem à noite aí no Brasil e hoje de manhã no Japão? Já limpei minha pele, gente. Tô com a pele limpinha hoje, sequinha aqui, bem gostosinha. Já até hidratei. Tava gravando uns videozinhos pra vocês de como eu hidrato, como eu cuido da minha pele, como eu retiro a maquiagem, na verdade. Ana Carla, bom dia. Adriele, bom dia. Andrea, bom dia, meu amor. Jaque, bom dia. Mieco, boa noite, miga. Paulinha, boa noite. Adriele, tudo tranquilo. Graças a Deus. Boa noite, galera do Portal Mie. Pra quem não me conhece, eu me chamo Deise Sobral Nakayama. Sou maquiadora profissional há seis anos. Moro no Japão há um ano e seis meses aqui em Ibaraki. E faço live de maquiagem na minha página três vezes na semana. E aqui no Portal Mie toda segunda, nove da noite no Japão e nove da manhã no Brasil. Bom dia, minhas gatas. Vamos acordar, gente? Nove da manhã aí, ó. Bora levantar da cama aí nesse Brasilzão aí, ó. Taca uma água nessa cara, bota um sabonete nessa cara, hidrata e vamos aprender a maquiar. Maria, boa noite, meu amor. Chegou as coisas aí, miga? Fala aí pra eu. Você chegou? Eu até chego, pelo amor de Deus. Deixei meu cabelo assim, ó, coquezinho, né? Porque a pessoa ultimamente tá muito sem tempo. Então eu vou lavar o cabelo hoje à noite ainda, depois da live. Gente, a minha pele tá super sequinha, tá? Eu tô amando esse procedimento que eu fiz aí na minha pele. Quando eu tô limpando ela, hidrato tudo, ela fica super sequinha. Só que ela tá descamando aqui, tá? Que eu fiz um pilim de diamante. Também. Então ela vai descamar toda essa região aqui. Sara, boa noite, minha gata. Isso aí, gente. Chega compartilhando. Chama as amigas. Marca as amigas aqui, ó, nos comentários. Não, Maria? Como assim, Maria do céu? Vai chegar hoje. Ai, Deus amado. Não, a gente tá aqui o Binho ainda. Érica, boa noite. Paula, boa noite. Paulinha. Minha gata, gente. Compartilha a live aí, por favor. O negaixo e maço. Compartilha nos grupos aí. Chama as amigas que hoje a live vai tá babado, tá? Hoje eu vou falar bastante novidade. Contar bastante novidade pra vocês. Tatiane, boa noite. Bom dia. Deixa eu pegar meu celular aqui e já dar uma compartilhada também lá na página. Pra avisar as minhas meninas que eu estou aqui ao vivo. Não sei se alguém já compartilhou lá na página. Bianca, bom dia, meu amor. Você tá boa? Deixa eu ver aqui. Já tá chamando as coleguinhas? Ai, que bom, miga. Que maravilha. Vamos lá, gente. Hoje eu vou falar sobre produto. Uma coisa que sempre vocês estão me perguntando aí, Deise, fala um pouco sobre marca. Fala um pouco sobre marca. Eu acho que eu nem vou maquiar hoje. Se der tempo, eu vou maquiar. Mas se não der, hoje eu vou falar um pouco sobre marcas de maquiagem, tá? Tanto do Brasil quanto do Japão. Tá bom, gente? As marcas que eu uso, vocês encontram no Brasil também. E encontram aqui no Japão também. Darlene Rocha, boa noite, minha gata. Ai, eu queria compartilhar a live, mas a internet tá bem ruim aqui. Jonas, Daniel, Daiane. Oi, Daiane, bom dia. Segunda-feira é assim, né, minha filha? Você dorme comigo e acorda comigo. Quer coisa melhor que isso na vida? Gente, então tá. Chega compartilhando aí. Eu vou falar um pouquinho dos produtos que eu usei hoje pra fazer a remoção da minha maquiagem e a limpeza da pele antes de entrar na live, tá? Porque eu já fiz aqui a limpeza da minha pele, tá? Eu tava gravando um videozinho pra vocês. E obrigada, Nádia, minha gata. Gente, será que já compartilharam a live lá no grupo, na minha página? A minha internet tá muito ruim, é que eu tô conseguindo ver, não. A internet do meu celular. Fala aí pra mim, gente. Fala aí pra mim, fala aí pra mim, fala aí pra mim. Deixa eu ver aqui, calma aí. Aqui, achei. Lúcia, vê se você consegue compartilhar a live lá na minha página, meu amor. Por favor, que você consegue, porque você é ADM. Ah, e achei aqui a live. Deixa eu ajudar vocês aqui, gente. Vou compartilhar um pouco a live, tá? Bora compartilhar. Hoje tem um presente top que não saiu na live passada, que é da parceira. Que é o chinelo lindo, maravilhoso. Deixa eu colocar aqui, gente. Calma aí. Compartilhar na página. Aí, agora vou. Bom dia, Tati Ribeiro. Tudo bom, minha linda? Boa noite, Ivi. Mas não sei porque aqui só vejo a metade do seu rosto. Como assim, metade? Não entendi. Como assim você só vê metade do meu rosto, miga? Deixa eu compartilhar aqui um monte. Porque a gente tem que bombar essa live hoje, gente. Bombar, 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 bombar. Vou colocar uma musiquinha lá no fundo. Gente, hoje eu quero que vocês interajam muito na live. Muito, 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 muito. A data que mais interagir, mais compartilhar, hoje vai ganhar um presentinho meu. Tá? Então, ó, interage bastante aí. Compartilha, conversa. Não chegou? Não chegou. Compartilha, conversa. Manda mensagem. Vamos fazer um escarcel hoje nessa live aqui. Deixa eu compartilhar aqui nos grupos. Para aí. Tô ajudando vocês a compartilhar hoje. Ivi, boa noite, miga. Linda do meu core. Aí, gente. Pronto. Agora eu vou ligar uma musiquinha lá longe. Já compartilhei bastante. Oi, ideia. Bom dia, minha linda. Vamos lá. Ai, cadê, cadê, cadê? Aí. Bora, então? Então, gente. Eu comecei limpando a minha pele, tá? Eu tava maquiada, né? Agora tarde. Agora tarde eu tirei minha maquiagem com o meu demaquilante, tá? E depois eu limpei com a minha maquininha, tá? O demaquilante que eu tô usando agora é esse da BH. Eu tô gostando muito desse demaquilante, gente. Porque ele é oil... 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 Meu Deus. Oil free. Oil... Oil... Oil free. Tá? Tá? É isso aí. Tá? É sem óleo. Livre de óleo. Tá? Pelo amor de Deus, que eu sou péssima em inglês. É. Oil free. Isso. Oil free. É isso, tá? Ele é livre de óleo, tá? Ele parece... Na verdade, gente, não é totalmente livre de óleo. Mas o que que acontece? Ele é bifásico, tá? Só que esse óleo aqui, ele não é aquele óleo que deixa a nossa pele super oleosa. Ela deixa a pele super sequinha. Então, ele é um removedor de maquiagem que dá pra usar no rosto inteiro, tá? Bifásico. Então, primeiro eu retirei toda a minha maquiagem com esse produtinho aqui. Depois eu vou com isso aqui, ó. Obrigada, Eve. Eu não tinha visto não. Eu vou ser agora. Depois eu usei essa maquininha. Vocês podem ver que tá tudo suja, ó. Que eu usei ela agora em pouco, tá? Pra limpar o meu rosto todinho. Que deixa a minha pele bem sequinha, tá? E depois disso, eu ainda tonifiquei, gente. A importância desse passo a passo é bem importante pra deixar a maquiagem bem duradoura, tá? Shalom now, shalom, shalom now. Quem gosta dessa música, gente? Tá uma polêmica desse shalom now. Ai, Yumi, boa noite, sua linda. E depois disso, gente, de tonificar, eu usei água termal, tá? E depois eu hidratei com esse serum aqui, que ele é uma essência K10, tá bom? Então, eu usei essa essenciazinha aqui. E agora eu vou hidratar mais uma vez, na verdade, com um produto mais potentezinho. Por quê? Porque no verão a gente tem que ter a pele hidratada sim. Oi, Valdir! Tudo bom, Ângela, minha gata? Passou o susto. Passou, graças a Deus. E eu vou começar a usar agora, gente, no verão, essa máscara aqui de hidratação, tá? Que ela é uma máscara que ela deixa a pele bem sequinha, controla o óleo da nossa pele. E, além disso, ela é clareadora, tá? Então, essa máscara que vocês encontram aqui no Japão, depois eu vou deixar o contato pra vocês, é a Somid. Tá? Somid. É uma marca... É uma marca americana. Boa noite, Erika! Tudo bom, minha lindona? Ó, olha que chique que é a embalagem disso aqui, gente. Presta atenção aqui. Esse aqui eu comprei em Guma, tá? Com uma pessoa lá. Aqui na página do portal eu não posso fazer propaganda, né? Ó, e ele é um gelzinho. Então, ela é própria pra quem tem pele oleosa. Bora subir essa live, minhas gatas! Ela é própria pra quem tem pele oleosa. Então, eu passo ela assim, ó. A gente tá apaixonada hoje. Gente, quem escutou a música nova da Shalom Now aí, da Paula Fernandes? Ai, que polêmica, gente. Essa Paula Fernandes é um sarro, né? Eu morro que é essa Paula Fernandes. Gente, então é super top essa máscara. É coisa de rica, ó, meu bem. Ontem estava na live, mas a internet estava horrível. Ai, sério, amiga. Eu não vi comentário seu, viu? Ó, e eu aplico aqui, ó, uma camada dessa máscara e eu vou esperar ela fazer bolhas, tá? Por quê? Essa máscara é uma máscara de oxigênio, gente. Então, ó, a hora que você passa, você deixa ela aqui uns 10 minutinhos e ela vai estourar umas bolhazinhas. Então, isso vai ajudar a controlar a oleosidade do seu rosto, tá? Música bonita, né? É bonita, sim. A música que a Paula fez também é bonita, só que é uma coisa muito nada a ver, né? Bora compartilhar, gente, essa live? Bora aí, bora aí. Hoje tem presentinho da parceira, tá? Da Mara Dias. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, só que eu tô achando que eu vou sortear isso aqui só pras meninas do Japão, viu? Vai ficar mais fácil de entregar esse presente aqui, ó. Então, esse é pras meninas do Japão e pras meninas do Brasil eu dou um outro presente, tá? Ó, esse chinelo aqui maravilhoso bordado. Tem que bater 500 na live. Bora, 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 bora. Compartilha aí, gente. E pras meninas do Brasil, deixa eu ver o que eu vou fazer pra vocês do Brasil. Vou colocar um pincel, um jogo de pincel da minha linha e um cílio, beleza? Ó, então eu vou esperar e essa máscara, ela vai dar uma estouradinha. Ó, o jeito que ela vai ficando aqui, ó. Tá? Ela vai criando o quê? Bolinhas de oxigênio. Gente, é super top essa máscara aqui. Ó. 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 Essa sombra que eu usei hoje é tão pigmentada, que ainda ficou vermelhinha a minha pálpebra, ó. Ó. Oi, Paty, Dutra. Tudo bom, minha gata? Ó. Olha que legal. Que horário, Deina? Não entendi, miga. Ó, vai ficando assim, ó. É tipo aquelas máscaras bolha. Daí, gente, vocês vão tirar essa máscara depois que vocês, é, vocês vão no banheiro, na pia e tira isso daqui tudo, tá? E tira isso aqui tudo com água. Como eu não vou ter água, não tenho água abundante aqui, eu vou pegar um tixo, um lencinho umedecido, tá sem álcool e vou tirar tudo com o lencinho umedecido, com água. O que eu achar aqui? Darlene, boa noite! Tá desfocando, amiga do céu? Gente, pra participar desse presente aqui, vocês têm que seguir a parceira, depois eu vou deixar lá na minha página, tá? E acabando a live aqui, eu vou lá fazer o sorteio do presente de hoje. Lembrando que todo final de mês o Portal Mi, ele dá um kit pra vocês, tá, de presente. Como forma de agradecimento de vocês, né, estarem sempre aqui na página. Essa é a máscara que vai ficando com a cara de nuvem, é, amiga? Ó, miga, se você souber como que essa máscara deixa o rosto sequinho. Então essa é a primeira dica que eu dou pra maquiagem aqui no Japão, tá? Essa máscara aqui. Hoje eu falei pra vocês que eu ia falar um pouquinho de marcas. Gente, até a embalagem dela é chique, olha isso. Olha a coisa mais chique. É, ó, Somilde, Somilde, tá o nome, Somilde, ó. Ela é uma máscara desintoxicante, des... é, desintoxicante, tá? Ela vai limpar as impurezas da pele lá dentro dos seus porozinhos. Oi, Darlene, tudo bom, meu amore? Enquanto isso, gente, eu vou fazer na minha sobrancelha, tá? Enquanto essa máscara dá uma... Cássia, aí, é... enguma, eu comprei enguma. Depois eu vou deixar o link dela lá na minha página, tá? Pra vocês acharem. Tá bom? Bora chegar a 200 nessa live. 500, gente, compartilha essa live aí. Ajuda a mana aqui. Ó, então eu vou começar a fazer minha sobrancelha. Na verdade, eu já vou fazer uma maquiagem basiquinha, tá? Porque eu vou falar mais de preparação, de produtos, de marcas, tá? Mas tem que fazer uma maquiagenzinha, né? Tá parecendo derretida. Tá mesmo, ó. Ó, tá vendo? E ela vai derretendo, ó. Ó, tá vendo? Ela vai caindo. Então, quando ela for caindo, ela tá derretendo, é porque já tá boa pra tirar. Ó, aqui mesmo já tá sequinha. Tá vendo? É, ela incha um pouquinho, tá? Desintoxicante. Pior, né? Então, vamos tirar. Vocês deixam 10 minutos, tá? De 10 a 15 minutos. Ó. A minha pele, gente, ela tá descamando por conta... Gente, ainda saiu sujeira. Tô chocada. Cássia Maria, bom dia. Olha isso aqui, gente. Saiu sujeira. Eu tenho que fazer a resenha dessa máscara. Gente, ela limpa mesmo. Cara, olha isso aqui. Gente, ela limpa lá dentro dos poros. Carlene, oi! Isso é porque, sabe o que que eu fiz, gente? Eu lavei, eu limpei meu rosto com demaquilante, tá? Várias vezes. Até saí bastante. Lavei com a maquininha da Nuskin. Aham, tinha. Tinha limpado. Lavei com a maquininha. E agora ainda passando... Passei o tônico. Já tinha passado o tônico hidratante, tá? E olha isso aqui. Por quê? Porque tem coisa que ele não tira... Tem produtos que ele não tira lá dos buraquinhos. Não tem como. E essa aqui, não. Ela penetra por causa do oxigênio. Então, ela penetra lá dentro e tira sujeira. Tô chocada. Eu não tinha visto aqui, não, gente. Sério mesmo. Eu usei. A primeira vez que eu usei foi lá na Esteticista. Comprei dela, né? E... E a primeira vez que eu usei foi lá e ela não me mostrou. Eu não sabia que saía tanto assim. Ah, o nome da máscara é Somilde. 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 Tá bom? É da Estética Bonita Brasil. Lá de uma. Depois eu vou passar aqui. Eu não posso falar muito aqui. Porque eu não posso fazer propaganda aqui. Vou cortar o meu... É... Senão eles vão cobrar propaganda de mim. Ó, vou deixar a pele. E a pele... O que é a sensação que eu tenho? Ela tá meio apegajosinha. Ou seja, vai ajudar a segurar a minha maquiagem. E ela tá super seca, ó. Vocês podem ver que não tem nenhum brilho. Não tem nenhuma oleosidade aqui na minha pele. Então isso vai fazer a minha maquiagem durar mais. Tá? E o que eu percebi... Outro detalhe nessa máscara. É que ela deixou a pele mais esticadinha. Sou maquiadora no Brasil. Eu acabei de chegar no Japão. Tô achando ótimas essas dicas. Que bom, Daniele! Obrigada! Seja muito bem-vinda, viu? Já pega as dicas e anota os produtos pra você comprar, né? Eu vi que tá Esteticista também. Já pega e anota as dicas, ó. Porque é a Esteticista que me passou, tá? Ela usa na estética dela. Ó, então depois disso eu vou passar o primer da Revlon, tá? Esse da Revlon, gente, vocês encontram no Nihon aqui, no Donk, tá? E no Brasil também vocês encontram em qualquer loja de maquiagem. Então eu vou passar onde eu tenho mais furinhos aqui, ó. Oi, Pathy Dutra, meu amor! Não tem problema não, depois você volta. Ó, aqui nos meus pezinhos de galinha aqui, ó. Obrigada, Daniele! Obrigada, viu? Precisa de alguma diquinha aqui de produto, né? Tem tanto produto bom, gente, aqui no Japão que vocês não imaginam. Produto pra pele, que olha... Pena que a gente que não sabe ler, a gente acaba aqui não comprando, sabe? Mas essa esteticista que eu fui, ela me auxiliou muito, ela falou quando eu precisar de algum produto, saber de alguma coisa... Nossa, não tá saindo? É só entrar em contato com ela que ela me ajuda, é um amor de pessoa. Ó, passei aqui, ó, na testa e passei no nariz também, minha zona de oleosidade, tá? Então marca as marcas aí, gente, marca as marcas! Anota aí, ó, primer da Revlon, esse aqui é disfarce óptico de poros, tá? Tem um que é pra linha de expressão, esse aqui é pra poros, tá? Principalmente pra poros, mas ele também ajuda aqui nas minhas linhas de expressões, tá? Vocês estão anotando aí, gente? Revlon, Revlon. Falar de novo o quê? Giacomazine, tá tudo bem, graças a Deus tá tudo bem. Estou recuperada do susto. Prontinho, pele super seca pra gente começar. Outro detalhe que eu quero falar pra vocês. É, pra fazer a sua maquiagem durar aí o dia inteiro no verão do Japão, que vocês sabem que é, o verão no Japão é tormentinho, o que que eu vou fazer? Eu vou usar um produtinho aqui, gente. Ai, meu Deus, cadê o meu fixador de maquilagem? Amor, faz um favor pra mim. Pega esse fixador de maquiagem que tá aqui, ó, atrás, ó. Nessa mesma penteadeirinha atrás. Não, não, pretinho, pretinho. Por favor. Vou usar esse fixador de maquiagem antes de começar a minha pele. Esse aqui é da Revolution, tá? No Brasil é mais difícil das meninas encontrarem. Tem que ser outras marcas, mas é que vocês encontram. Ah, máscara. Tira um print, amor. Somilde. 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 Gente, as meninas daqui do Nihon, dia 29 de maio agora, de junho, eu vou tá começando um curso profissional em Toyota, que a gente já interessa em se profissionalizar em curso de maquiagem, se tornar uma maquiadora profissional. Entra em contato comigo, tá? Que tem mais uma vaga só. Ó, vou começar a fazer minha sobrancelha. pra Toyota, tá? Então, quem mora aí na região de Toyota, ó, bora lá, gente. Bora entrar no mercado da beleza, porque é o mercado mais, hoje em dia, que, tipo assim, não tem crise. É o mercado que não tem crise. Boa noite, Fátima. Essa máscara, Kátia, você encontra... Não sei. Na Estética Bonita Brasil. Depois eu vou tá deixando lá na minha página pra vocês, tá? Onde vocês vão encontrar. É a máscara que eu mostrei lá nos meus stories aquele dia. Então, vamos lá começar a fazer a sobrancelha? Ó, essas músicas tão legalzinhas. Esse daí eu usei, eu tirei pra colocar no meu negócio. Depois eu coloco aí de novo. Oi, Meiriane. Boa noite, meu amor. Bom dia, quer dizer... Gente, meu dia foi tão corrido hoje que vocês não estão entendendo. Ó, vou deixar a sobrancelha hoje um pouquinho mais naturalzinha, tá? A sombra que eu tô usando hoje é da Ruby Rose, tá? Ui! Oi, Mieco, minha linda! Então, é em Aite. O curso é em Toyota, tá? Aite quem? Vai começar dia 29 agora de junho, tá? Um curso profissional onde vocês vão sair de lá sabendo tudo sobre a maquiagem profissional, além das técnicas, sabendo como atuar, como divulgar o trabalho de vocês, tudo isso, tá? O curso tem apoio do Portal Mi, ó. Portal Mi são super parceiros aí. Oi, Camila, minha linda! A Fátima e minha! Oi, meu amor! Eu nem comecei ainda, gato. Fica aí que vai ficar legal essa maquiagem. Não tem como não gostar porque eu nem comecei ainda. Ó. Vale pra você trabalhar aqui no Japão. Japão e no Brasil, gata. Ó. Tá? Reconhecido. Ó, fiz aqui o nosso contorno. Agora, gente, o que eu vou fazer? Vou pegar um corretivinho da BH e vou corrigir minha sobrancelha. Isso! Vai ser em Toyota Aite Can. Vai começar dia 29, tá? Esse curso, gente, ele é bem completo, tá? Vocês vão aprender como fotografar as maquiagens de vocês, como divulgar e crescer o seu trabalho nas redes sociais, tá? Ele não é simplesmente só técnica, não. Mas, além disso, né? O principal, na verdade, são as técnicas e depois os bônus, né? As técnicas, vocês vão aprender todos os tipos de técnicas, que é cut quiz, fumado diagonal, olho preto, fumado clássico, tudo em pele, pele jovem, pele madura, pele negra, pele oriental. Viviane, bom dia, meu amor! Ó. E vem aqui, ó, contornando minha sobrancelha. É prática em modelos, tá, gente? Não é prática em vocês mesmos, não. Ó. Mas só tem mais uma vaga, tá? Porque a turma é reduzida, eu não pego muita gente em curso profissional, porque eu gosto de dar atenção específica pras meninas. A Sara, minha aluninha linda, vai tá lá no curso, né, Sarinha? A Tati também. Oi, Joely, boa noite, meu amor, bom dia. Ó, gente, então eu deposito esse corretivo da BH, esse corretivo, ele é bem sequinho, tá? Vai ser uma maquiagem bem verãozinha hoje. Gente, compartilha aí, amores da minha vida! Vamos subir essa live! Hoje tem presentinho separado pro Japão e Brasil, tá? Tô apaixonada hoje. Ó. E as meninas do Brasil também, em setembro, vai ter Dayzinha aí, gente. Vai ter Tournê Brasil, meu fé. Dayz Makeup Tour Brasil, primeiro tour aí no Brasil, tá? Depois, né, depois que eu vim pro Japão. Então, vai ser em setembro, vai começar no dia 8 e 9 em Maringá. 14 e 15 em São Paulo e 22 e 23 no Rio de Janeiro, tá? E antes disso, também vai ter na Bolívia, tá? Vou tá aí num tour aí na Bolívia de um mês de cursos e workshops. E depois na Guatemala. Então, se vocês quiserem, se vocês são dessa região aí, ó, e for passear lá nessa época, já aproveita e bora fazer um curso comigo. Eba! Vai sim, Evo, vai sim. Vou pegar agora uma esponja, ó, dessas sequinhas aqui. Ayumi, oi! Ó. Minhas lindonas, vocês que estão chegando agora aqui no Portal Mi, que são do Japão ou que são do Brasil, falem de onde vocês são, me dá um beijo, manda um beijo pra mim, que eu quero... Neiriane, beijo! Beijo pra sua filhinha, meu amor. Como é que é o nome dela? Ó, peguei essa esponja seca e vem aqui, ó, e neutralizei tudo esse corretivo. Ó, tá vendo que aqui eu tenho pelinhos ainda? Porque minha sobrancelha tá por fazer, tá, gente? Porque eu tô deixando crescer pro curso, né, pra aula. Na verdade, é pra mim ter tirado hoje e ainda não tirei. Mas eu vou gravar aula hoje ainda. Então, ó, tampa tudo o corretivo, tá vendo? Não aparece nada de pelinho aqui. Fica super natural a sobrancelha dessa forma aqui. Alguém me manda print? Eu vou mostrar de novo, Cássia, a máscara pra você. Ó, tira a print aí, ó. Passa assim, ó, pra cá, ó. Qual cidade do Rio de Janeiro? No Rio mesmo. Ó. Capital, ó. Tá? Essa máscara aqui, sou humilde. Também recomendo, a professora igual eu não tenho. Ah, sua linda, maravilhosa. A Sarah já foi minha aluna de curso de auto maquiagem, gente. Agora pegou amor pela maquiagem, tá fazendo profissional online. Vai fazer o profissional presencial. Essas minhas meninas são demais. Não existe igual. Agora, gente, eu vou fazer um olho super naturalzinho hoje, marronzinho, tá? Simone, oi, minha linda. Seja bem-vinda, meu amor. Ó, vou pegar uma paletinha de sombra aqui. Deixa eu ver qual que eu vou pegar. Peraí lá, meu povo. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Ó, vou usar esse daqui, ó. Essa sombrinha aqui. Tá rosinha, com um pincelzinho de esfumar, ó. Pequenininho assim, ó. Ô, Kazaki. Seja bem-vinda, Tayane. Sou milde. Sou, coloca sol. Não, sou milde. Milde. Sou milde. É, sou milde. Ó, peguei um pouquinho dessa sombra aqui, ó. Clarinha. E venho depositando aqui, ó. Por todo o meu côncavo. Alice, de Medianeira. Seja bem-vinda, Alice. Cátia, um beijo, minha linda. Cátia é nova também. Ó, depositei esse marronzinho aqui, ó. Que é tipo um marronzinho rosadinho. Tá aqui, tá aqui. Alô. Dejane, Yokatichi. Onde fica, Mie? Ai, que legal. Nossa, quanta menina nova aqui do Japão. Gente, vamos fazer amizade, gente. Os meninos do Japão são muito vergonhosos. Elas quase não conversam nas lives. Ah, é? Eu também gosto. É uma super profissional, Ana. Super profissional. Ó. Inclusive, já fomos muito amigas e já incentivei muito ela a começar a fazer live também. Ó. Vem aqui, ó. E esfumo tudo esse daqui, ó. Esse rosinha. Até tipo um rosinha. Agora veio sombra no meu olho. Ó. Vã, Miequen. Seja bem-vinda. Ó. Vem aqui, ó. Com essa sombrinha marrom. São nova aqui. Seja bem-vinda, Darlene Rocha. Sei que cê... Ó essas minhas meninas. Elas falam que são novas só pra mim mandar beijo pra elas. Não precisa, minhas meninas. Não precisa cê falar que cês são novas, que eu sei que cês são velha. Shirley, bom dia, minha gata. Olha, antes eu passava cola nos... É, quando eu passo cola no meu cílio aqui, ó. Sempre tem que tirar com bastante cuidado, que sempre fica um pouquinho. Não pode. Tem que tirar tudo. Ó, gente. Eu deixei bem esfumadinho, tá? Ó. Agora eu vou pegar uma corzinha. Um pouquinho assim, mais... É... Marronzinha, sabe? Meio puxado pro vinho. Gente, bora subir essa live, meu povo. Bora, bora, bora. Xô ganai, né, Nádia? Xô ganai. Ó. E vem depositando esse clarinho aqui, ó. Esse escurinho aqui. Por quê? Porque se eu venho com esse escurinho já no começo, ele vai ficar super pigmentado. E eu não quero que fique muito escuro, tá? Bom dia. Já passou o susto sim, meu amor. Graças a Deus, passou. Ó. E depositei o escurinho só aqui no cantinho externo. Bom dia, Silmara. Um beijo pra Arassatuba, meu amor. E eu esfumo ele, gente, da forma arredondada, assim, ó. Ah, é verdade, gente. Gente, é na Barra. O workshop do Rio de Janeiro vai ser na Barra da Tijuca. Desculpa, Kátia. Ai, meu Deus do céu. A pessoa tá meio perdida aqui, amiga, porque eu nunca fui pro Rio, tá? Você me desculpa aí, mas o workshop do Rio de Janeiro vai ser na Barra da Tijuca. É feliz? Não faz eu dar risada. Ó. E peguei aqui, ó. Essas minhas meninas são demais, hein? Ó. O escurinho eu coloquei só no meu cantinho externo. Ó. E esse fumei para o mundo que eu quero descer. Ó. Essa paleta é da Morphe. Em São Paulo eu vou estar também, amiga. Dia 14 e 15 de setembro em São Paulo. Essa paleta é da Jaclyn Hill, da Morphe. Marcia Helena, seja bem-vinda, meu amor. Ó, gente. E fumei tirando a marcação aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tem que ficar mais clarinho aqui, ó. Um beijo, Priscila, para São Paulo, meu amor. As meninas que moram em São Paulo, gente, já garante o convite de vocês para o nosso workshop, tá? Porque já está se esgotando o segundo lote. Ó. Então vocês vão ficar sem. Entra em contato com as meninas que estão aí na live colocando o link do curso, do workshop, do curso. E fala com elas, tá? Boa noite, Manuzinha. Tudo bom, lindona? Eu gosto de fazer live no portal Mi, que sempre tem gente diferente também, né? Então, quanto mais a gente faz live no portal, mais gente nova vem. Porque as meninas do Japão que não conseguem assistir a live de manhã, assistem à noite, né? Ó, vou usar agora esse outro corretivo aqui, ó. Esse daqui, ó. Mais amarelinho. Para depositar aqui um pouquinho, ó. Dentro do meu olho para depositar a outra cor agora. A última cor, tá? Alguém lembra o nome da máscara? É Somilde. 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 Eu vou por lá na página, tá? Cássia. Eu acho que é a Cássia que tá falando, né? Matsui. Eu vou colocar lá na página depois, tá bom? Essa máscara tá dando o que falar. Ó, peguei agora esse pincelzinho aqui, ó. E misturei aqui, ó. Esse corretivo. Só pra tirar a marcação aqui, tá? Então, eu vou depositar uma cor bem clarinha aqui, gente, agora. Ó. Para o mundo que eu quero descer. Ah, é Patrícia. Eu tava lendo seu nome errado, né? Não, não era você, não, Patrícia. Era a menina de baixo. Eu tô achando que é a Cássia mesmo. A Matsui. Eu gomei. Eu fiz errado. Ó, é esse aqui, ó. Quer dizer, falei o nome errado. É essa cor que eu vou usar agora, que é um rosadinho. O meu Instagram tá aqui em cima fixado. É Days Makeup Oficial. Vai lá, gente, que tá rolando um sorteio bem top lá. De uma bolsa importada. De uma parceria nossa nova que a gente fez na página, tá? Vou pegar essa corzinha agora aqui, ó. E vou depositar aqui, ó. Nossa, esse olho vai ficar tão bonito. Ó. Na verdade, gente, quando eu fiz a maquiagem da outra vez, Portal Mi, eu fiz a maquiagem pro dia, né? Patrícia Nogueira. Seja bem-vinda, Patrícia. Vocês colocam o nome em Candi? Confunde a cabeça da gente. Eu não sei nem o português direito, amiga, que dirá Candi. Obrigada, Riona, sua linda. Ó, e deposito com batidinhas até o meio, ó. Ó. É assim que escreve, mas é tudo junto. Ô, Eve. Somilde, somilde, somilde. Somilde. É que, na verdade, a moça que me vendeu, né? Que ela me deu essa daqui, né? Eu fiz um tratamento, tô fazendo um tratamento com ela de pele. Então, ela falou que é somilde o nome. Somilde. Obrigada, Patrícia. Ó, agora eu venho pegar aqui. Isso vai ser num hotel, no Barra First Class. No hotel na Barra da Tijuca. Manda mensagem aqui na página, que daí eles redirecionam você pra minha página, pra ficar mais fácil, tá? Se você ainda não conhece a minha página, é só mandar mensagem aqui, que o portal me redireciona. Ó, tá vendo, ó? Estiquei aqui, ó. Misturou essas duas cores, ó. Tá vendo? Então, essa é a transição de cor. Agora, a gente vai fazer um delineadinho super esfumadinho, bem bonitão. Érica, essa máscara, ela serve pra controlar a oleosidade, limpar os poros, tirar toda aquela sujeira que fica dentro dos buraquinhos que o sabonete não consegue retirar, tá? Até mesmo o tônico não retira. Ela faz uma desintoxicação da sua pele, tá? E ela ainda ajuda na elasticidade, tá? Ela devolve colágeno pra sua pele. Então, isso foi o que a esteticista me explicou, tá? Então, ela é muito boa. É uma máscara de oxigênio. Nossa, gente, essas músicas têm uma vibe tão gostosa, não tem? Eu amo essas músicas internacionais. Essa caneta é do Japão, ó. É a Beautiful Liner, da marca Jicomonte. Comprei no Don, que paguei go-hi-a-ku-en. Ela é super pretinha, ó. Vou esticar aqui o meu olho, ó. Gente, compartilha a live, meu povo. Essa live tá caindo. Deixa cair não, gente. Compartilha nos grupos aí que vocês tiverem. Ô, negaixo maço. Chegou o quê, Maria, meu amore? Ó, terminei aqui, ó. Esse meu delineadinho aqui. E agora eu vou pegar aquela sombra novamente que eu usei, aquela escurinha, ó. Tá vendo? E vou esfumar esse cantinho aqui externo do meu olho com essa sombrinha aqui. Eu vejo a live, nunca consigo ver. Oi, meu amor. Olá, quando o Vênus é Xiga. Ai, tô querendo em Xiga logo, logo, viu? Logo, logo, hermosa. Ó, venho aqui, ó. Depositei aqui esse roxinho aqui, ó. No final do meu delineado. Só que, na verdade, eu acho que eu vou conseguir mesmo em Xiga só lá pra novembro. Outubro, novembro. Depois que eu voltar do Brasil. Ó, esfumei essa pontinha aqui, ó. Vou pegar um pouquinho de sombra... Essa aqui, ó. Agora. Nossa, gente, que sombra linda essa daqui. Caramba. Caramba. Já comprou? Comprou o quê, amiga? Máscara? Só em 2020? Bem isso, né, Eve? A Eve já tá por dentro aí. Acho que eu vou conseguir em Xiga só em 2020. Ai. Gente, vamos no curso de Toyota. Toyota é perto, não é muito longe de vocês. Curso profissional completo, tá? É um curso diferente do que vocês já viram por aí, tá? É um curso onde vocês vão aprender desde as técnicas de maquiagem profissional, em vários tipos de rosto diferente, até como ter segurança pra você trabalhar, como você divulgar o seu trabalho nas redes sociais. Vou passar um pouco da minha experiência que eu tenho em redes sociais pra vocês, tá? Como vocês desenvolveram o trabalho de vocês. Porque não adianta vocês saberem fazer uma boa maquiagem e não souber vender o seu trabalho, tá? Então, você tem que saber vender o seu trabalho também. E nenhum curso ensina isso daí pra vocês, tá? Então, eu vou ensinar por quê? Porque no meu curso online, tá? Ele tem essa programação, esse bônus aí, onde a gente ensina isso, tá? Fotografia, como fotografar as suas maquiagens, tá? Então, no meu curso presencial também vai ter, tá, gente? Ó. Olha que bonito. Ai, esse olho vai ficar tão bonito, gente! Já apaixonei, já. Nádia, manda mensagem, meu amor, por gentileza, aqui na página do portal Mi, com essa pergunta aí. Porque daí eu consigo responder você, tá? Eu passo o cronograma completo do curso, porque o curso é bem completo, então não tem como eu só te falar o preço. Sabe? Não é só um dia de curso, não. Ó. É um curso profissionalizante. Ó. Esfumei aqui. E agora eu vou colar um super de um cílio pochis, porque a gente merece, né, mulherada? Ó. Cilhão. Esse cílio tá duplo. Eu colei ele em cima do outro hoje. Ficou tão bonito. E eu vou usar ele mesmo. Quando eu tiro o cílio, gente, eu tiro as colinhas que ficam nele aqui, tá? Ó. Pra colar de novo. E é a última turma profissional que eu vou fazer no Japão esse ano, tá? Que depois eu vou estar indo pro Brasil e pra... Pros outros países lá, ministrar curso. Então, provavelmente, só o ano que vem que vai ter turma profissional, tá, gente? Ó. O meu foco, na realidade, é mais cursos online, tá? Então, como eu tenho criança, eu viajo, né, dando cursos, mas duas vezes, três vezes no mês, no máximo. Ó. Vou esperar secar esse olho aqui, esse cílio. Daniele, graças a Deus, tô bem, meu amor. Foi só um susto. Kátia, bora fazer o curso, amiga? Ó, vou esperar secar essa colinha. E vou passar só um pinguinho aqui, ó, abaixo do meu delineado, ó, no canto interno do meu olho e no externo, tá? Se você quiser, tiver dificuldade em colar cílio, pode fazer uma camadinha inteira, tá? Como eu quero só dar uma reforçada nos dois cantinhos, que depois eu vou tirar rapidinho o cílio, Então, eu só vou reforçar aqui, ó, cantinho de dentro com a colinha e cantinho de fora. Essa técnica aqui, com certeza, você vai conseguir colar cílio com muita facilidade, tá? O curso profissional, gente, ele não tem nada a ver com as lives, tá? Você aprende muito, muito, muita coisa diferente em vários tipos de pele, tá? Vocês vão aprender harmonização, facial na maquiagem, contorno, né, visagismo. Vocês vão aprender tipo de rosto, né, se é oleoso, se é misto. Vocês vão aprender o subtom da pele da cliente. É muito completo mesmo. Ó, vou esperar secar aqui a colinha. Cleide! Um beijo pro Piauí, meu amor! Seja bem-vinda! Vou esperar secar. Gente, alguém perguntou que colinha que eu uso no Japão. Eu uso a DUP, tá, ó? D-U-P, mas se lê DUP, DUP, tá? No Donk, Elsia, Mercado, qualquer depato que vocês acharem aí, vai ter a DUP, porque ela é o número 1 do Japão, tá? Então, ela é muito boa, muito boa mesmo. Sarinha, meu amor! E agora, pra deixar esse cílio mais levantadinho, eu vou usar essa máscara da Eudora aqui, ó. Deixar esse cílio bem levantadinho pra receber os meus cílios de baixo. Ou, os meus cílios de cima. A máscara da Eudora, vocês encontram com a Marina Bragaroli, tá? Aqui no Japão. Quem quiser também, manda mensagem que eu vou passar o face dela pra vocês. E os acessórios é da Olhos Brilhantes, tá? Esse acessório maravilhoso que eu tô usando hoje. Minhas parceiras lindas! Essa cola é super boa, amiga. Você precisa comprar mesmo, hein? O curso já vai começar. Eu tenho muitas alunas aqui do Japão também, gente, que faz curso online, né? Por morar muito longe. Não tem condição, às vezes, de fazer um curso presencial. Fazem curso online. Tem muitas alunas, ó. E agora eu vou colar no meio do meu olho, ó. Presta atenção. Ó. Colei no meio, ficou lá. Agora eu vou colar o canto interno, ó. E agora o canto externo. Nossa, que cilhão! Nossa, esse cilhão hoje ficou exagerado, hein? Ai, gente, acho que eu vou tirar esse cilhão. Ficou muito exagerado. Eu vou colar só um, vou tirar os dois aqui, porque tá colado um em cima do outro, tá? Eu vou colar hoje só um, porque na maquiagem que eu fiz hoje de manhã, pedia cílio duplo. Essa maquiagem não tá pedindo cílio duplo, tá? Que é uma maquiagem já mais, um pouco mais clássica. Então não pede um cilhão gigantesco desse aqui, não. Peraí, deixa eu desgrudar ele aqui. Ai, meu Deus, tenho que desgrudar com cuidado pra não estragar ele. Ah, a Andreina faz online, né, miga? Sua linda. A Andreina é uma apaixonada pelo mundo da maquiagem também. Ai, deixa eu ver se eu consigo desgrudar ele. O duro é que quando gruda ele fica tão difícil pra desgrudar. Esse cílio que eu tô usando é o cílio da minha linha, tá, gente? Dez make up. Ai, desgrudei. Consegui. Vamos ver se eu não deformei o cílio, né? Vamos ver se eu não deformei ele. Ah, é, a Tati fez mesmo. A Tati já fez vários cursos, né, Tatinha? Ai, agora vamos. E agora vai fazer o profissional também. Quase que eu deformei o meu cíliozinho, mas tá bom. Tá firme e forte aqui. Ó, então, gente, eu vou tirar toda essa colinha que ficou aqui, ó, nele. E agora eu vou colar novamente, tá? Agora ele ficou menorzinho, ó. Oi, Sandra, tô bem, meu amor. E você? Ui, Jesus. Deixa eu me esperar secar. A pele hoje vai ser uma pele mais glam, tá? Vou fazer uma pele iluminada. Porém, uma pele que fica bem sequinha, tá? Ela vai ficar viçosa, porque pro verão tem que ser uma pele mais iluminada, mais bronzeada, tá? Então eu vou usar iluminador junto com a minha base hoje. Vou fazer uma pele bem glam hoje, bem glamurosa. Dona, sabe aquela pele glamurosa, glamurosa? É essa que eu vou fazer hoje. Nossa, gente, hoje tá tão melancólica essas músicas aqui, né? Pelo amor de Deus, dona Daisy. Mendes, a minha mãe. Pelo amor de Deus. Ai, sua linda. Obrigada, marida. Ó, vou colar aqui, ó. Gente, quem quiser comprar no site da BH Cosmetics, a Evelisse me lembrou aí, minha amiga, tá? Vocês têm 10% de desconto, agora sim, ó. Pra comprar no site da BH, tá? No meu cupom. O cupom de desconto é DESMAKEUP. É só vocês irem lá no site da BH, colocar DESMAKEUP, que daí vocês vão ter o descontão já. Agora vamos colar o outro cílio. Bora compartilhar, amiga! Isso aí. Ai, cadê? Deixa eu passar essa música pra frente, que essa música tá muito enjoadinha. Tá muito manhosa. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse cílio agora aqui os dois. Muita karma nessa hora, tá? Tem que ter cuidado agora pra fazer isso aqui, pra não estragar o cílio de baixo. Porque eles estão super bem grudadinhos, gente. Obrigada, Tassiane, minha linda! Oi, Tami! Eu que amo vocês, meus amores. Gente, a maquiagem de hoje de manhã ficou um babado, né? Hoje cedo. E hoje de manhã... Nossa, eu me apaixonei naquela maquiagem, eu não queria tirar não, gente. Vou falar sério, eu não queria tirar. Ó, coloquei esse, então agora eu vou colocar o outro. Vou colocar esse aqui, ó. Vou tirar toda... Tá vendo essa colinha que fica aqui em cima? Você tem que tirar, ó. Deixar bem limpinho o cílio. Porque se você for passar mais cola aqui, vai virar uma prasta. E não vai colar bexiga nenhuma aqui. Então você tem que deixar ele bem limpinho. Tirar todas as colinhas. Ó, parece que não, mas olha o tanto de cola que tem aqui. Oi, saúde, Fernandes. Obrigada, meu amor. Deus abençoe, minha princesa. Eu sou feliz por ter vocês, gente. Vocês não têm noção. Ó. Tirei toda a colinha, tá? E agora sim eu vou aplicar o cílio. Tá, ainda tem um pouco de cola aqui. Não, não tirei, não. Vou tirar agora, amiga. Vou tirar agora à noite. Tá? Vamos colar o outro. Eu perdi, infelizmente. Ah, Josi, tem problema não. Eu vi que você tava passeando, amiga. Ó, passei a colinha aqui. Vou esperar secar. Enquanto isso, vamos fazer pele já, gente. Vou usar o corretivo amarelo hoje pra cobrir essas olheiras aqui, porque elas não estão, assim, tão evidentes pra usar o corretivo coral, tá? Vou pegar o pincelzinho de gato mesmo. Se você tem a pele mais morena, você vai usar o corretivo coral, tá? Independente se tiver muito forte a sua olheira ou não, tá? Ou se você tem a pele do meu tom e tiver a olheira bem escura, você também pode usar o corretivo coral, tá? Eu tô usando o amarelinho hoje. E essas espinhas avermelhadas aqui, eu vou usar o corretivo verde. Ó, gente, a Lúcia, ela... Vocês podem falar com ela quem quiser a informação do curso, tá? Ela é minha aluna e minha assessora também, né? Ao mesmo tempo, né, Lu? Ó. Espinha, espinha, espinha. Então, gente, no verão, aqui no Japão, tem que ter cuidado com os produtos que vocês forem usar, tá? Procure usar produto que seja mais sequinho, ó. Os produtos da BH são excelentes pra esses tempos, sabe? Oi, Val! Tudo bom, amiga linda? Pra essas épocas do ano, essas estações, porque eles são os produtos mais sequinhos, sabe? Então, eu vou usar a base da BH hoje. Oi, eu uso da Maybelline. Apesar que eu tenho que usar... Acho que eu vou usar Maybelline. Eu vou usar Maybelline, porque a Maybelline, vocês encontram no Donk, tá? Então, eu vou usar a Maybelline. Ó, secou meu cílio, eu venho aqui colando. Não tava comentando, porque eu tava estendendo a roupa. Ô, Manu, ô, dessa nossa vida, viu? De mãe, dona de casa, muito corrida. Ó. Vocês acharam, gente? Eu super gostei. Depois que eu colei, o que eu vou fazer? Eu vou esperar secar essa basezinha do meu cílio aqui, ó. E vou vir com o delineador de novo, pra deixar essa base aqui bem pretinha. Tá vendo que tá um pouquinho branquinha? Por conta da cola. Eu vou esperar secar bem, pra depois vir com a minha caneta de delinear de novo, tá? Enquanto isso, eu vou usar a base da Maybelline. A minha cor, gente... Ó, vocês encontram no Donk, tá? A minha cor é 128 Walmer Warmi Nude. Warmi Nude. Vou usar ela, então. Vou aplicar ela aqui no meu pincel Kabuki. Eu tô procurando uma base que tenha protetor solar. A da Revlon tem, amiga. Mas é o seguinte. Eu indico, mesmo base que tenha proteção solar, que você use protetor solar do mesmo jeito, tá? Não tenha vergonha, a Lúcia é uma ótima pessoa. É, manda mensagem pra ela, que ela... Depois ela vai redirecionar pra mim, tá, gente? Ela só vai redirecionar. Daí eu passo as informações pra você. Ó. Dez, por que que você faz o olho primeiro? Porque quando é olho escuro, gente, pode ocorrer de cair sombra. Hoje não caiu. Mas se cair, pelo menos dá pra limpar, tá? Então, se você fizer... Às vezes também não tem prática em fazer olho. Faz primeiro a pele. Ó, o olho e depois você faz a pele. Outro detalhe importante. Não esqueça de passar protetor solar durante o dia, tá? Thaís Mitre. Não vi não, meu amor. Ai, Sarah. Vai fazer eu chorar, viu? Maravilhosas, meu coração. Ai, gente, eu amo tanto essas minhas aluninhas. E as minhas alunas, gente, vocês vão ter uma vantagem. Porque os eventos que eu tô organizando e os eventos que eu estou já agendado pra participar, eu vou estar levando sempre vocês junto comigo pra maquiar, tá? Então, a gente já tem uma equipe aí de maquiagem. E, na verdade, tá crescendo cada dia mais. E eu dou preferência pra quê? Pras alunas, né? Então, eu já falo logo. As meninas que têm vontade de se aperfeiçoar, na verdade, e também profissionalizar, né? Às vezes, se você já é profissional também, você pode fazer pra se aperfeiçoar. E eu conheci a aprender técnicas novas, né? Eu tô sempre estudando. Antes de vir pra cá, eu fiz alguns cursos de aperfeiçoamento. Mas ainda faço alguns cursos de aperfeiçoamento online também, sabe? Então, eu tô sempre fazendo. Em setembro, eu vou fazer mais alguns lá no Brasil pra trazer mais novidades pra vocês. E depois que eu chegar do Brasil, gente, da Bolívia, eu vou chegar com muita novidade. Muita novidade. Vai acontecer muita coisa boa nesse Japão. Vocês se preparam, tá? Ó, depois que eu fiz isso, eu pego a minha esponjinha aqui, ó. Que live gostosa hoje. Ó. Então, as minhas meninas vão ser... Vão tudo trabalhar, minha filha. Botar vocês tudo com a mão na massa. Com a mão na base, literalmente. Tá? Ó. Eu quero uma comunidade aqui de maquiagem nesse Japão unida. Unida. Ó. Vamos fazer, Daniele. Vamos fazer. Esse curso também é pra quem é maquiador. Sabe por quê, Daniele? Às vezes a gente... Eu mesmo, né? Antes de começar a me jogar de cabeça na maquiagem mesmo, quando eu fiz os meus cursos de maquiagem, eu tinha muita insegurança até, sabe? Não sabia divulgar meu trabalho. Então, tudo isso influencia, né? Quando a gente tem um trabalho legal, mas de repente a gente tem medo de divulgar ou não sabe divulgar. Então, não adianta muito, né? Então, é por isso que é legal o curso, tá? Pras meninas aqui da live... Eu vou ver, gente. Quer dizer, tem uma vaga só, né? Eu tô até preocupada. Mas qualquer coisa eu vou abrir outra turma. Pras meninas da live do Portal Miki entrar em contato hoje, tá? E fechar a matrícula do curso profissional, vai ter um bônus de desconto de 20% de desconto. Tá? Ó, doideira. Deu a doida na Deise. Porque daí a gente abre uma outra turma. Tá? Tem que ser antes de agosto. Depois de agosto, eu já não vou estar mais aqui. 20% de desconto pras meninas que falarem assim, ó. Assisti a live do Portal Miki e quero saber do curso de Toyota. Tá bom? Fala desse jeito que eu já vou saber. Ó. Oi, Cauane. Tudo bom, meu amor? Ó. Olha a base da Maybelline. Que boa que ela é. E eu gosto super da base da Maybelline. Por quê? Porque o Portal sempre tá apoiando a gente. Vai ter cobertura do Portal, sim. Tanto em todos os dias do curso, quanto na formatura. Vai ser muito top, muito bacana mesmo, gente. Vocês se preparam que vai ser demais. Essa turma tá fantástica, linda. Já tá uma turma grande. Eu tô até com medo. Tô brincando. Qualquer coisa a gente divide a turma no meio e vai um pouco pra um lado e um pouco pro outro lado. Ai, gente. Ó. Depois que eu fiz essa base aqui, ó. O que que eu vou fazer? Vou iluminar aqui, ó. O meio do meu rosto. E vou escurecer aqui pra fazer aquela carinha de, ó. Kim Kardashian. Porque quem que não gosta de parecer uma Kim Kardashian aí, né? Quem não gosta? Obrigada, Daniela. Ó, que honra ouvir isso. Que eu tô mais gérima, amiga. Sua linda. Ó. E vem aqui iluminando. Ô, Daniela. Você é do Japão? Eu vou mandar. Depois eu vou chamar você no inbox e passo o valor certinho, tá? E o cronograma também. É que aqui é normas do Portal Mi. Eu não posso falar de valores aqui. Se fosse na minha página, eu falava. Mas como é live do Portal Mi, tá? Por favor, eu peço negar pra você mandar a mensagem aqui na página do portal. Que daí eu respondo você e mando o cronograma do curso. Tá bom, meu amor? Ó. Sem compromisso. Manda mensagem. Só fala assim. Ah, só quero saber o valor. Que daí eu faço tudo certinho pra vocês, tá? Não é só porque vocês vão perguntar o preço que vocês vão ter compromisso, não. Às vezes as pessoas ficam com medo, né, gente? De mandar mensagem. Ai, mas isso é... Eu quero só saber o valor. Não tem problema. Pode mandar que eu respondo. Ó. Iluminei agora essa parte aqui. Por que que eu tenho que iluminar essa parte? Mesmo no verão. Pra minha maquiagem durar mais, tá? Porque geralmente no verão, nossa maquiagem, ela tem tendência a escorrer mais rápido. Então, eu usando esse corretivo mais sequinho, o que que vai acontecer? A minha maquiagem não vai derreter com tanta facilidade, tá? Porque o corretivo, ele é mais sequinho. Ai, Yumi! Bora fazer o curso, meu amor. Ó. Ó, 128 a base, tá? Número 128. War, War, War Nude. O número da minha cor. Da Maybelline. E agora eu vou usar um corretivo escuro da Ruby Rose, ó. Pra fazer, ó. Selminha, os meus pincéis logo tão chegando aí, amiga, no Brasil. Logo, logo. É que não dá tempo, gente. Eu peço pro Brasil, o povo do Japão compra tudo e eu fico sem pincel. Daí vai lá e eu encomendar de novo. Graças a Deus, né? Ó. Então, vamos lá. Pra você saber o contorno do seu rosto ideal... Filho, puxa um pouquinho pra cá isso aqui, que tá atrapalhando a mamãe. Você tem que ver o que mais te incomoda. Eu, no meu caso, eu incomodo essa bochecha aqui, ó. Essa bochecha aqui, lateral. E essa aqui. Então, é aqui que eu vou diminuir. Pega um corretivo escuro, três tons acima do teu tom de pele. E, ó. E deixa o doidoidinho da boca. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Se isso aqui me incomoda, ó. Que é a minha mandíbula. Eu venho aqui, ó. E diminuo. Se você não tem essa... Se você não tem essa bochechinha aqui, não tem problema. É só não escurecer. Ou se você quiser criar uma bochechinha mais ilusória aqui, se for bem magrinha, dá pra fazer também com o corretivo clarinho. Tá, meninas? Ai, que bom, Daniele. Obrigada. Oi, Nisse Bueno. Ó, e aqui eu passo o escurinho aqui no... No nariz pra dar uma empinada no meu nariz. Pra gente ficar com aquele narizinho de gatinho bem empinadinho. E aqui, ó, eu vou afinar. Como que você vai afinar? A partir daqui, ó, da sobrancelha, você faz um traço imaginário. E aqui, ó, você desce. Ai, essa Sarah é um amor de coração. Nossa, Sarah, obrigada. Gente, por isso que eu falo, gente, eu não tenho alunas, eu tenho amigas. Porque cada uma de vocês, que a gente se conhece aí nos cursos, gente, nossa, a gente cria um amor tão grande e, sabe, as meninas me ajudam gratuitamente aí, ó, por amor, sabe? Eu fico tão contente com isso, gente, que vocês não estão entendendo. A gravidade do negócio. A Sarah falou que dá carona pra quem precisar. Ó, linda essa menina. A Lucinha me ajuda, né, Lúcia? Por ajudar, gente, por amor. Simplesmente porque quer ajudar, sabe? Então eu falo assim, gente. É, não tem, não existe, sabe? O mundo da maquiagem só traz coisa boa. Só traz coisa boa. Só atrai coisa boa, né? Não é... Ai, só atrás. Olha, eu só atrás. Ó, e vem aqui dando batidinhas com a buchinha seca, tá? Ó. Vozinha linda no fundo, Knádia. Ó. Ó. Nariz empinadinho, ó. Bem que em Kardashian, porque a gente quer parecer aquelas divas lá de Hollywood, né, minha fé? Ó. A gente não tem dinheiro pra fazer uma cirurgia, então a gente faz cirurgia com maquiagem. Olha como que o nariz fica empinado, gente. Olha isso aqui. Ó. Obrigada, Lúcia, minha linda. Corretiva da Ruby Rose, tá, Denise? Ruby Rose. E agora eu vou selar com um pozinho banana. Aqui no Japão, gente, vocês encontram um pozinho banana no Donk, tá? É só vocês comprarem aquele pozinho que tem um tonzinho amareladinho, rosadinho, tá? Que seja assim, ó, em pó, tá? Que vai dar super certo. Esse aqui é o da Revolution Makeup. Quem quiser, vende na minha lojinha. Eu tenho uma lojinha aqui virtual que chama Daisy Makeup Store. Makeup by Daisy. Não. Peraí. Peraí. Makeup by Daisy Beauty Store. É, isso aí mesmo. Nossa, nem eu sei o nome da loja. Ai, meu Deus do céu. A pessoa quer fazer 10 milhão de coisas ao mesmo tempo? Como é que a pessoa aguenta? Dar curso, ter lojinha, curso presencial, gravar curso online, gravar YouTube, gravar Instagram. A pessoa não aguenta não, minha filha. Ser mãe, ser dona de casa. O que mais? Tá bom, Dani. Pode esperar. Você deixa o contato e eu vou te avisar quando chegar. Ó, então, gente, por que que eu tô usando esse pozinho banana aqui? Quando eu uso pó banana, eu tô ajudando a selar essa região aqui e essa região vai ficar mais tempo seladinha e não vai escorrer. Então, isso aqui pro verão é essencial, tá? Obrigada, Eve. Ó, a Evelyse colocou o link da minha lojinha aí, gente, pra vocês. Ó, selei essa região aqui, ó. Então, hoje a gente vai fechar mais uma turma de curso pra Toyota. Lúcia. Hein, Sarinha? A Marina Bragaroli tá aqui. Oi, mana. Tudo bom, meu amor? Ó, pozinho compacto agora pra selar o restante do meu rosto. Oi, Dica. Bom dia, minha linda. Muita coisa pra uma cabeça só. Pior, né, amiga? Deus me livre. Deus me livre, não. É ótimo. Ó. Dá quanto tempo? Como assim, Tati? Obrigada, Denise. Que bom. Quem for da Zona Sua em São Paulo e for no workshop, me avisa. Ah, isso aí. Bastante reboco, hein, Alessandro? Você viu como é que as mulheres tão enganando os homens, né? Ó, selei todo o pó aqui, ó. E agora eu vou só fazer o quê? Selar com um pozinho escuro. O terremoto já passou, graças a Deus, amiga. Foi tudo, foi embora. Na Santa Paz. Foi um terremoto rapidinho. E não teve coisa de tsunami, não. Foi só um susto. Vou usar essa paleta da BH Cosmetics. Gente, pra quem não sabe, eu sou influencer, beauty influencer da BH Cosmetics. Eu ganhei um concurso de influencers graças às minhas meninas maravilhosas do meu coração aí. E a BH é uma marca internacional, uma marca dos Estados Unidos, né? De maquiadores aí. Vários maquiadores do mundo usam essa marca. Vou usar o pincel da minha linha, tá? E vocês têm cupom de desconto com a minha marca. Com a minha marca. Com a... Com a minha marca também tem cupom de desconto. Com a linha da BH, tá? Então as meninas do Japão, é... Chega rapidinho se você pedir do site. Com os 10 dias tá aí pra vocês. E tá... O site inteiro praticamente tá em promoção. E tem todos esses produtos que eu uso aqui. Tem base, tem pó, tem corretivo. Graças a vocês, né, Mieco? Não posso ser? Ai, que lindo. Você é um pirata. Você é o pirata mais lindo que existe no mundo. Por quê? Porque você é bonitinho. Ó, vou usar três cores acima do meu tom de pele agora aqui, ó. Pra fazer aquela mesma coisa que eu fiz com o pó. Compensa super comprar no site da BH, tá? Compensa bastante. Beijo, Daiane, minha linda. Daí entrega no Brasil também. Essa paleta, por exemplo, ó. Ela tem os tons claros. Pó translúcido, pó banana. O pózinho do tom da pele de vocês pra selar. E ainda os pós de contorno. É super completa essa paleta aqui. No site custa o quê? Uns dois mil? Acho que nem chega isso. Ó, peguei agora esse pincel aqui. Só venho aqui esfumando, ó. Gente, me segue no Insta. Pra vocês que são novas aí, não sai caro, não. O frete acima de 45 dólares é de graça, Thaís. Acima de 45 dólares é de graça. O frete. Isso que é bom. E é super acessivo os produtos da BH. A maioria das meninas que estão no Japão aí sabe, né? O código é só colocar desde make-up. Vocês vão ganhar o desconto. Além do desconto do site, que o site inteiro tá em promoção, tem mais 10%. Oi. Mamãe. Oi. É que... Você tá tão lindo. Pede pro teu papai, irmão. É que eu quero mais. Vai que ir, mamãe. Ui, cuidado, meu príncipe. Vai que ir. Vai lá, pede pro papai colocar pra você. É que eu quero mais, ó. Pede pro papai. Eu não sei a senha. Leva lá pro papai. Ó. Eu não sei, meu amor. Ai, essa mosca é tão legal. Depois que eu selei essa pele inteirinha aqui, ó. Eu vou varrer simplesmente com aquele outro pincel que eu tava usando. Tudo isso aqui que ficou. Gente, a minha pele tá ficando lisa. Ai, meu Deus. Eu vou chorar, meu povo. Que delícia. Minha pele vai ficar boa. Minha pele vai sair todas essas manchinhas. Ai, que maravilha. Deus é pai. Gente, olha isso aqui. Já com a maquiagem. Olha a diferença da minha pele, gente. Isso é porque agora que começou a descamar, cara. Essa mulher é demais. Obrigada, Dani, minha lindona. Ó. E vou varrer tudo isso aqui. Pronto. Varri. Ficou sem nada aqui, tá? Agora eu não posso esquecer. Gatinhas, de pegar aquela caneta delineadora lá, ó. Que eu usei aqui pra delinear o meu olho. E voltar aqui em cima, ó. Tá vendo que ficou meio branquinho? Pra deixar bem pretinho isso daqui. A Lúcia falou que dá uma hora e meia. Aonde, miga? Ai, gente. Que calor que tá me dando aqui. Sem ouro amado. A Regi vai também. Regi. Selminha, obrigada, meu amor da minha vida. Selminha também tá comigo faz tempo, né, Selminha? Selminha Ribeiro. Ó, pronto. Eu deixei bem pretinha essa base do olho. Ai, Nádia, sua linda. Te amo. Te amo. Só hoje que tem 20% de desconto, tá? O curso, gente, vai ser um final de semana, sim. Quer dizer, é sábado e domingo. No outro sábado e domingo. Daí pulam sábado e domingo. Vai ser intercalado pra não pesar pra vocês, tá bom? São seis dias de curso. Seis dias. Tá? Ai, eu amei esse olho, cara. Eu fiquei apaixonada nesse olho. Menina, vocês gostaram? Nossa, eu super amei. De verdade. Amei, amei de paixão. Vou usar um lápis nude agora, ó. Pra clarear dentro da minha linha d'água. Por quê? Porque toda vez que eu quero um olho mais aberto, um olho mais destacado, gente, eu uso um lápis clarinho aqui dentro, tá? Vixe, intervalos comerciais desativados. Ó, passei aqui, então, ó. Aquele protetor solar com cor é bom? É bom. Só que tem que ser fator, pelo menos, acima de 30. Peguei um pouquinho de corretivo, gente, e molhei o lápis pra ficar bem clarinho a minha linha d'água, tá? Você não viu, Eve? Por quê, amiga? Ixi, amiga, eu usei umas três, quatro cores, viu? Vou mostrar de novo. Agora, gente, eu vou botar com as mesmas cores que eu usei ali em cima, tá? Que é essa daqui, ó, escurinha. E a clarinha aqui, tá? Pra esfumar aqui embaixo do meu olho, tá? Não precisa de lápis, não. Primeiro eu venho com a escurinha aqui, ó, bem rente na raizinha do meu cílio. Ó, bem rente. A Mieco tá fazendo curso online também. Vai começar amanhã, né, Mieco? Ó, passei esse escurinho ali embaixo e agora eu passo clarinho, ó. Aqui dentro, ó. É, Elia, bom dia, meu amor! Ó. Vocês acharam? Eu gostei. É, o protetor que eu uso também é fator 50. Sendo acima de 30, já tá bom, né? Ó, esfumei aqui embaixo do meu olho e agora eu vou usar a máscara de cílio da Eudora. Essa máscara, que eu disse pra vocês, se encontra com a Marina Bragaroli. Vai fazer, Selminha? Uhul! Não acredito! Ai, que maravilha! Ó, uniu os dois cílios aqui, ó. O meu cílio com o cílio postiço. Gente, essa maquiagem ficou tão bonita. Eu acho que eu vou pôr um batom escurinho aqui. Um batom meio puxadinho pro roxo. Essa técnica aqui é uma das técnicas que vocês aprendem também no curso, tá, gente? No curso de Toyota aí, tá? E é uma técnica que ela se adapta em vários tipos de rosto. Ó, de olho, quer dizer. Vou passar blush agora, tá? Ai, Sarah, que depoimento mais lindo! Meu Deus do céu, amiga! É isso que eu falo, gente. Eu ganho, eu ganho amigas, cara. Eu não falo que é aluna. Eu nem chamo as minhas alunas de aluna pra vocês terem uma noção. Porque eu pego tanto amor que eu chamo tudo de amiga. Ó, blush da New Skin, tá? Nossa, eu coloquei a base aqui pra misturar. E ficou aqui, ó. Blanche da New Skin aqui, ó. Dá um sorrisinho, ó. E vem aqui nas bochechas, ó. Aqui é a bochecha. E espuma, ó. Bárbara, eu vou sim pra Curitiba, meu amor. Vou usar, amiga. Vou usar. É aquele que eu quero usar. Vou pra Curitiba sim. Se Deus quiser, se sobrar uma folguinha em setembro, a gente marca um curso aí pra Curitiba. E agora, gente, o iluminador que eu vou usar aqui é um iluminador da Revolution Makeup. Essa paletinha aqui, ó. Essa paletinha aqui. Tá, outra coisa, tá? Agora, como estamos no verão no Japão, a gente vai usar o quê? O fixador de maquiagem de novo, tá? Então, vou fixar essa maquiagem de novo. E aproveitar e já fixar o meu iluminador. Deixar ele bem... Pigmentado. Com essas diquinhas que eu dei aqui pra vocês, gente, não tem erro da maquiagem de vocês dar errado no verão, tá? Pode me falar aí. Eu quero ver depois, ó. Vou usar o pincel da minha linha. Com esse iluminadorzinho aqui, ó. Mais clarinho, tá? Da paleta. Michelle Egochi. Oi, minha linda. Oi, Kátia. Acordou agora? Como assim? Você não tinha cliente sete horas? Vou puxar a orelha dela, quer ver? Da intimidade aí, ó. Tá vendo? O que que acontece? O pessoal já abandona. Ai, ai, ai. Essa bebezinha, essa peca. Ó. A menina desmarcou. Ah, tá. Então tá bom. Eu te dou um desconto. Ai, gente. Ó. Ó. Parece que tem pouco iluminador. Vamos iluminar só mais um pouquinho? Porque eu sou dessas, tá? Eu gosto de brilhar. Se não for pra brilhar, a gente nem faz maquiagem. Nem gasta maquiagem. Pego na ponta do meu dedo aqui, ó. Ilumina a pontinha do meu nariz, ó. E aqui, ó. O ossinho do meu nariz também. Com esse mesmo iluminador aqui, gente. Eu vou iluminar abaixo da minha sobrancelha também, tá? Brenda, um beijo. Brenda? Brenda, manda um beijo. Quem é Brenda, amiga? Eu sou Brenda? Eu boiei agora, gente. Ela falou, Brenda, manda um beijo. E o nome dela não é Brenda? Ou é Brenda? Não, Eliane. Mandar um beijo pra Brenda, é isso? Será que eu entendi certo? Ó, iluminei ali embaixo da minha sobrancelha, ó. E dei umas batidinhas ali, ó. Pra uniformizar, pra misturar esse iluminadorzinho. I don't really, really want to figure no more. Yeah. Ô, Lúcia. Será que você consegue pegar o link do nosso grupo do WhatsApp e jogar aqui nos comentários? Pras meninas que querem saber do valor do curso de Toyota, a gente passar lá? Miguxa. Será que você consegue? Você tá com uma DM lá, não tá? Ó. O batom que eu vou usar, gente, é o batom da minha linha, tá? Esse roxinho aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse roxinho da linha Bez Makeup, tá? Tiraram o meu top fã. Miga, não tiraram, não. É porque eu não tô fazendo live da página hoje. Tô do meu Face, do portal Mi, tá? Vou pegar agora um lápis de boca, gente. Vou fazer o desenho da minha boca aqui. Ou pode ser com o próprio batom. Vou fazer com o próprio batom, tá? Quer entrar no grupo do WhatsApp? Tá. Esse do WhatsApp aqui que eu falei pra Lúcia, amiga, é do grupo do curso de Toyota, tá? Daqui do Jarrão. O grupo das Vipinhas é outro. Do grupo das Vipinhas não tem como mandar aqui o link. Tem que mandar a mensagem lá na página. Ah, é, Michelle? Ai, que bom. Então, ó. A Lúcia vai tentar mandar o link aqui. Se ela não conseguir, eu vou chamar você depois e passo as informações do curso de Toyota, tá? Moro em Goianésia, Goiás. Mando sim, mando sim. Assim que chegar em São Paulo, eu moro. Ó, fiz o contorno da minha boca. Lembrando que eu tenho uma espinha aqui ainda, mas ela já tá saindo, já tá sumindo. Eliene, obrigada, meu amor. Um beijo pra Brenda. Essas menininhas da minha vida são lindas, meu Deus do céu. A live do Portal Mi hoje demorou, né, gente? Meu Deus do céu. Mas foi tão gostosa. Desestressei, ó. Agora eu vou agarrar aqui, ó. O curso de Toyota é o curso profissional, tá? Denise, manda mensagem na página que eu pego o seu contato. Quando chegar aí, eu chamo você e te aviso, tá? Agora eu vou contornar a minha boca aqui, ó. Sério, Eve. Tem uma hora e 23 de live, bicho. E vinha, meu amor. Tô vendo seus comentários agora, amiga. Antes eu não vi, não. Obrigada, meu amor. O link, o link do grupo do curso de Toyota, amiga. Hum, hum. Eu vou tentar... Ai, duro que não dá pra mim pegar. Não tem problema. Manda mensagem no portal, fala Eu quero saber a informação do curso de Toyota. Pronto, a gente responde vocês, tá? Fiz o contorno da minha boca. Ai, gente, que batom maravilhoso. Ó, fiz isso daqui. Agora eu vou selar com um pozinho aqui, ó. Gente, lembrando que se você assistiu a sua live hoje... Assiste a próxima live da próxima segunda. Compartilha que vai ter presente, tá? No final do mês tem um kit. O portal me dá pra vocês no valor de 25 mil ienes. Todo mês, um kit de maquiagem. Tá? Esse kit é só pras gatas que assistem minhas lives. Ela está certinha. Ai, é, o pior, né, amiga? Cara da riqueza, essa maquiagem. Amei. O que vocês acharam, gente? Esse batom é o batom da minha linha. Ele é o 18, tá? Quem quiser saber sobre a minha linha, todos os produtivos, entrem em contato aqui na página também que eu vou estar respondendo vocês, tá? Esse aqui é o resultado de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Pele super iluminada. Make totalmente lacre. Um olho super basiquinho, né? Porém, deixa eu colocar um batomzinho mais marcadinho. Ah, essa música é tão gostosa. Portal Mi, domo, arigatou daimaço. Obrigada, obrigada pela oportunidade mais uma vez, parceiros. Obrigada, obrigada, Argeno. Obrigada, Júnior. Obrigada, equipe do Portal Mi. Obrigada, pessoal novo. Obrigada, minhas gatas maravilhosas que estão chegando agora. Sejam bem-vindas à live da Deizinha. Vai lá na minha página, segue a minha página, segue no Instagram, que tem tudo, toda hora. Eu posto minha vida inteira lá. Eu só não posto... Até lavando louço, eu tô lá, fazendo live ao vivo, lavando louço. Lá tem live de maquiagem, lá tem live de comida, lá tem live de dança, lá tem live de criança, lá tem live de tudo que vocês imaginarem no meu Insta. Segue lá pra vocês acompanharem a minha rotina, tá? E aqui na minha página também tem live três vezes na semana e a live do Portal. Lookzinho de hoje, topzera. Bem, neninha, tá? Muito obrigada, minhas gatinhas lindas do meu core. Hoje não tem live na página, porque eu vou estar em curso. Hoje tem turma, né? Tem aula com as meninas. Nossa, esse pano aqui da cadeira tá me dando calor aqui nas pernas. Não tem live hoje, gente, infelizmente. Vai ter mais quarta-feira, acho que tem. Quarta-feira, acho que tem quarto, nem lembro, vai. Acho que é. Esse aqui é o Miguel Wade, na caiama. Vem falar oi pras meninas. Limpa o seu nariz. Vai falar oi pras meninas? Vem aqui falar oi. Ele quer assustar vocês, gente. Tá? Obrigada, 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 obrigada. Meus amores. Bicho feio. Tá? Muito obrigada. Sejam bem-vindas às gatas novas. E obrigada às minhas gatinhas véias, que não são véias, tá? Ah, essa pinta aqui, amiga, é uma sombra. Uma paleta que eu tava testando ali. Tá? Pra passar batom em cliente, amiga? O único jeito é você contornar com o lápis pra ficar mais preciso. E depois você preencher tudo com batom e fazer o contorno com corretivo. Não tem outro jeito. Tchau, gente. Fui, fui, fui. Vou botar o Miguelzinho pra dormir. Beijo no coraçãozinho de vocês aqui, ó. Ó. Fui. Gatinhas. Depois eu vou responder as meninas aí do workshop, do curso de Toyota, tá bom? Beijo. Beijo.